Bom dia, meu nome é Thiago Barros e eu vou mostrar para vocês nesse webinar como é que você trabalha com módulo de nota fiscal de entrada dentro do SAP BZ1. Então nesse webinar você vai entender como é que você dá entrada numa nota fiscal do seu fornecedor e quais os impactos envolvidos como estoque e contabilização, quais os impactos envolvidos nessa operação. Então vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vocês vão ver na prática dentro da ferramenta, dentro do BZ1 como é que isso funciona. Então eu já estou aqui dentro da tela inicial aqui do SAP BZ1, estão aqui todos os módulos e eu vou mostrar para vocês como é que funciona o módulo de nota fiscal de entrada. Então o módulo de nota fiscal de entrada fica aqui dentro do módulo de compras. Então entrei aqui, acessei compras e em seguida eu vou aqui em nota fiscal de entrada. Então esse é o formulário, esse é o documento aqui para eu registrar uma nota fiscal de entrada, tá ok? Então o que eu vou passar aqui para vocês é como que a gente faz o registro de uma nota fiscal de entrada é num formato manual, tá? Ou seja, eu vou lançar aqui o meu fornecedor e vou digitar cada item. Claro que a gente tem outras formas de dar entrada, como eu posso, por exemplo, automatizar esse processo de uma entrada direta pelo XML do fornecedor. Então o fornecedor envia o XML da nota fiscal e eu consigo registrar automaticamente através desse XML. Então no nosso caso aqui eu vou registrar uma nota fiscal de entrada. O primeiro passo é escolher o fornecedor. Então aqui ó, no campo fornecedor eu posso clicar aqui nessa opção e ele vai me abrir aquele estágio de fornecedores, tá? que eu posso pesquisar pelo nome ou simplesmente selecionar aqui algum dos fornecedores. Então tem aqui o código do meu fornecedor, o nome e já o saldo para esse fornecedor, tá? Então hoje aqui esse é meu saldo em aberto com esse fornecedor, R$ 276.591. Então vou selecionar aqui esse fornecedor. Então ele já me traz aqui os dados do fornecedor e o próximo passo que eu tenho que informar aqui é a data de lançamento, tá? É a data que eu vou contabilizar essa nota dentro do Business One. Então digamos que seja hoje mesmo, 26 de janeiro. O segundo passo é selecionar os itens que eu tô adquirindo, ou seja, recebi uma nota, então quais são os itens que eu recebi nessa nota. Então eu vou selecionar aqui esse item, o item de código A0001, tá? Impressor Office Print e eu já tenho um estoque de 307 peças, tá? Então vou aqui selecionar e tô adquirindo três, a quantidade, tá? Três peças ao valor unitário de R$ 640. Aqui ele já faz a leitura, tá? Da minha última entrada, mas eu posso alterar aqui se essa entrada for diferente. Aqui ele me pede a utilização, tá? A utilização é a operação que eu tô registrando nessa nota. Quero uma nota fiscal de entrada, mas qual que é a operação que eu tô realizando? Porque pode ser uma compra de ativo fixo, por exemplo, uma compra comercial, podem ser N operações aqui, tá? No meu caso aqui eu vou informar que é uma compra comercial e de acordo com a utilização, já existe uma parametrização automática dos impostos, tá? Então aí o SAP já consegue reconhecer que quando eu faço uma compra comercial pra esse item, pra esse fornecedor, eu tenho que utilizar o CFOP 1102 e ele já reconhece também aqui um código de imposto. Esse código é ICMS 18%, IPI 0%, PIS 1.65% e COFINS 7.6%, tá? Isso tudo aqui dentro do SAP Business One é tudo parametrizado, tá? E nesse caso aqui, pra essa base aqui, tá parametrizado dessa forma. Mas é bem flexível essa configuração. Então selecionei aqui o item, quantidade 3, utilização compra comercial. Aqui ele já vai me dando aqui os totais desse pedido, tá? Eu tenho aqui os totais, então tem aqui, ó. Tá me dando aqui um total de 1920. E essa aqui é a guia de lançamento de itens, a guia conteúdo. Vou passar aqui para a guia logística. Na guia logística eu tenho aqui os campos de endereço, tá? De destinatário, onde eu vou receber essa mercadoria e qual vai ser o endereço de cobrança, tá? Dessa mercadoria. Aqui na guia contabilidade eu tenho observação automática aqui do diário, mas eu poderia fazer uma alteração se for o caso. Tem aqui onde vai ser contabilizado, tá? Isso tudo já é parametrizado e já vem de forma automática. Tem aqui a condição, tá? De pagamento. Então eu tenho aqui a condição 30, 60, 90. Então, essa nota fiscal de entrada vão gerar 3 faturas, tá? Para 30, 60 e 90 dias a partir da nota de entrada. Aqui, ó. Três prestações. E ele já calcula aqui as datas e valores automaticamente. Mas se for o caso, eu posso fazer algum ajuste aqui. Se derreper, eu estou com a nota em mãos. E a nota, na verdade, não é... Não, o primeiro vencimento não é 1º de março. Eu posso vir aqui e fazer uma alteração. Se for o caso. Aqui na minha encosta, eu posso colocar as informações de transportadora, peso líquido, peso bruto, tá? E o mais importante é que eu tenho que informar obrigatoriamente o número da nota, tá? Então eu informei aqui o número dessa nota fiscal que eu estou registrando, que eu estou dando entrada. Tenho aqui a guia net, eu posso anexar qualquer documento nesse... Qualquer documento que eu tenho no meu computador, um PDF, uma imagem. Então, se eu, por exemplo, tenho a Danf, tá? Dessa nota, o fornecedor me enviou a Danf, eu posso anexar aqui também, dentro desse documento, dentro do site de Vizinho Zulano. Então, essas aqui são as informações principais, tá? As informações principais para você conseguir adicionar uma nota fiscal de entrada dentro do site de Vizinho Zulano. Então aqui, essa é uma nota fiscal de entrada e já digitei as informações que eu preciso, tá? Então eu entrei direto no módulo de nota fiscal de entrada, digitei as informações e ao final basta eu clicar aqui em adicionar, tá? Os impactos da nota fiscal de entrada são os seguintes. Quando eu registro uma nota fiscal de entrada, ele registra, aumenta o estoque na minha empresa para esses itens e gera contas a pagar para esse fornecedor, ok? Então eu vou clicar aqui em adicionar. Então, já adicionei, quando eu adiciono a nota fiscal de entrada, o SAP já que ele já me volta para eu adicionar uma nota fiscal de entrada, mas se eu quiser consultar a última nota, eu vou aqui, ó, último registro de dados e eu tenho aqui a nota que foi adicionada, tá? Então eu tenho aqui a nota que foi adicionada, depois adicionada eu não consigo mais aqui alterar a nota, mas eu consigo ver aqui, por exemplo, o lançamento contábil que foi realizado. Então aqui vocês podem perceber que o SAP ele é todo já integrado com a contabilidade, tá? Então eu tenho aqui, ó, já o registro contábil, acabei de adicionar uma nota e já tem aqui o registro contábil, onde ele me diz aqui a conta de estoque, a conta de fornecedores e as contas de impostos a recuperar. Vou fechar aqui o lançamento contábil e eu também, se eu acessar aqui o item, eu consigo ver aqui, que o meu estoque, ó, eu tinha 207 peças, como eu dei entrada de 3, agora meu estoque já está em 210. Então a integração também com o estoque já é automática, a partir do momento que eu registrei uma nota fiscal de entrada, o meu estoque também já é automaticamente alterado, assim como os custos também envolvidos de estoque, ok? Então aqui eu fiz aqui um exemplo de um lançamento, tá? De uma nota fiscal de entrada. Vou fazer aqui um outro exemplo pra vocês, vou clicar aqui em adicionar, pra adicionar uma nota fiscal de entrada. Vou selecionar aqui, ó, o fornecedor Acme Associados e ao invés de eu digitar também toda a nota fiscal, eu tenho aqui a opção de copiar dele. Então eu posso copiar de uma oferta de compra, ou seja, de uma cotação de compra, então o departamento de cotação fez uma cotação de compra, eu não preciso digitar de novo. Eu posso copiar todas as informações. A mesma coisa aqui, ó, eu posso copiar de um pedido de compra. Ou seja, eu tenho uma nota, estou no documento de nota fiscal de entrada, recebi uma nota, mas essa nota veio a partir de um pedido de compra. Eu não preciso digitar de novo. Eu posso vir aqui, ó, copiar de um pedido de compra. O site já vai me mostrar aqui todos os pedidos de compra que se encontram em aberto pra esse fornecedor. Eu posso selecionar o pedido de compra. E quando eu seleciono o pedido de compra, ele já carrega todas as informações do pedido de compra. Então não precisei digitar nada, só selecionei o pedido de compra e já trouxe todas as informações. Claro que eu posso fazer aqui algum ajuste, se for o caso, posso fazer algum ajuste. E, basicamente, como já veio tudo pronto no pedido de compra, só o que eu preciso informar aqui é o número da nota fiscal. E ao final, clica em adicionar. Se eu voltar aqui a minha nota fiscal, eu consigo ver que ela já foi aqui adicionada. E se eu acessar aqui, por exemplo, o mapa de relações, eu consigo ver, ó, que eu adicionei a nota fiscal, tá? E ela veio a partir de um pedido de compra, ou seja, ela está linkada a um pedido de compra. Então se eu tivesse tido também uma cotação, ele mostraria aqui também. Então o fluxo de informações, a rastreadibilidade aqui dentro do Business One, é bem simples, você consegue rapidamente rastrear as informações. Então, fiz aqui um exemplo de nota fiscal de entrada registrada manualmente, e uma copiando a partir de um pedido de compra. Vou fechar aqui a nota fiscal. E aí eu vou mostrar para vocês também, para complementar esse lançamento de nota, como é que eu consigo visualizar isso através de alguns relatórios do Business One. Então eu posso vir aqui no módulo compras, relatório de compras, lista de itens em aberto. Então aqui, ó, lista de itens em aberto, eu consigo ver todas as minhas notas de entrada que se encontram em abertas, tá? Em abertas são as que ainda têm contas a pagar em aberta. E aqui eu consigo fazer um filtro também para qualquer um desses campos. Eu vou clicar aqui, filtrar tabela. Vou clicar aqui no filtro de data de lançamento. Eu quero todas as notas que a data de lançamento seja igual a 26 do 1. Ou seja, tudo que foi lançado no dia 26 do 1. Então eu apliquei aqui um filtro, tá? E ele me informa de todas as notas lançadas nesse período, 26 do 1. Então, e se eu clicar aqui, ó, na seta amarela, ele já me leva diretamente para o documento. Então, é esse documento que nós acabamos de lançar, tá? E aqui ele me dá, nesse relatório, né? Nesse aqui, lista de itens em aberto, ele vai aberto por vencimento, tá? Então tem aqui, por exemplo, deixa eu ordenar aqui por documento. Eu tenho aqui, ó, a nota aqui, a nota 72. Eu tenho aqui, ó, o documento 1 de 3, a parcela 1 de 3, de R$213, a parcela 2 de 3 e a parcela 3 de 3. Então, eu consigo ver aqui, é aberto por parcela. E aqui todos os valores também, inclusive os valores de impostos, se houver. Tá ok? Então, aqui é um relatório de lista de itens em abertos. E eu tenho aqui um outro relatório também bem interessante, que é o relatório de análise de compras. Então, eu vou vir aqui, ó, clicar aqui em análise de compras. Tem aqui, ó, fornecedores. Eu posso filtrar por fornecedores ou itens. Eu vou filtrar aqui por fornecedores. Relatório anual de nota fiscal de entrada. Aqui eu posso informar um período, ou seja, eu quero ver todas as notas que ficam de entradas nesse período aqui. E ao final, clico aqui em ok. Obrigado. 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 Então, eu acabei pegando aqui um período bem grande, mas ele já processou aqui. Então, aqui eu tenho, ó, todos os fornecedores, tá? Esse relatório ele me traz sintetizado. Então, eu tenho aqui, ó, todos os fornecedores desse período. É... A quantidade, tá? De notas fiscais de entrada nesse período. Então, para o fornecedor aqui, aqui, eu tenho... Como eu peguei um relatório sintetizado, ele já me traz aqui tudo bem resumido. Então, tem que análise de compras anual. Então, para esse fornecedor, eu tenho 39 notas de entrada registradas, com um valor total de 279.109,35. E aqui ele me dá o total de nota fiscal em aberto, tá? Porque aqui é o total que foi registrado e aqui o que eu tenho em aberto no Contas a Pagar. Então, você vê que tem aqui uma diferença, porque algumas das parcelas já foram baixadas no Contas a Pagar. Aqui eu tenho um total, tá? Nesse período, então, eu tenho aqui, ó, 1.802.351.15. E se eu quiser ver detalhado, basta eu clicar aqui, ó, dar dois cliques aqui na linha do fornecedor. E eu consigo ver detalhado, tá? Cada nota para esse fornecedor. Então, eu consigo ver aqui cada nota, cada valor para esse fornecedor. Com a respectiva data de lançamento e data de vencimento. E aqui, se eu quiser acessar essa nota fiscal, é bem simples. É só eu clicar aqui. Eu já vou direto para a nota fiscal e eu consigo visualizar qual é esse registro aqui. Então, eu vou fechar aqui. Então, tem aqui um relatório bem detalhado e aqui eu consigo ter um gráfico também. E escolher também o tipo de gráfico que eu quero visualizar. Então, eu vou voltar aqui. Aqui, no relatório aqui, simplificado, eu consigo ver também um gráfico também. Eu consigo visualizar aqui um gráfico desse relatório. E eu consigo também exportar esse relatório por e-mail, enviar direto por e-mail ou exportar para Excel ou PDF. Vou fechar aqui. Então, essa foi a aula de hoje. Eu queria mostrar para vocês como que vocês conseguem gerenciar o módulo de nota fiscal de entrada. E vocês conseguem ver que é bem simples eu registrar uma nota fiscal de entrada, visualizar um relatório. Ele é todo integrado também com a contabilidade, quantas a pagar estoque. Então, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido como é que funciona. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente vai poder atender vocês de uma forma mais detalhada. Obrigado pela participação e até a próxima.